Na entrada do camping, em Guatambu, uma placa indica a interdição feita pelo corpo de bombeiros. Leonardo Kirchner, de 22 anos, morreu afogado no último domingo. Durante uma vistoria, bombeiros encontraram diversas irregularidades. As principais são a parte de sinalização, tanto para a prática de banho, como para a prática de entrada e saída de embarcações. A adequação também de sistemas preventivos da própria edificação, que lá existe, e o principal, a presença permanente de guarda-vidas. Segundo o corpo de bombeiros, em 2009, o proprietário recebeu uma lista de adequações que deveriam ter sido feitas, mas até agora, dois anos se passaram e nenhuma melhoria foi apresentada. O proprietário do camping disse que já está providenciando as melhorias. Na parte de boias, vamos melhorar a parte de boias, o cordão de isolamento, e a área de carga e descarga de jet skin, que é o que está faltando. E mais algumas placas de instrução para os banhistas. Nos próximos dias, o corpo de bombeiros vai intensificar a fiscalização nos locais que têm balneários para evitar novas ocorrências.